Foi um time, eu achei que era importante a gente rodar o time. A gente tem jogadores para fazer isso. A gente teve um jogo muito desgastante na quinta-feira, que consumiu muito o time. Tem folga na sexta-feira, muitos jogadores relataram muito cansaço pela sequência que a gente teve. De altitude, depois alguns jogadores dobraram o jogo contra o Flamengo. E a gente preferiu colocar um time com mais saúde no campo, mais inteiro fisicamente. Foi determinante tomar dois gols em 15 minutos, com certeza foi. Poderia não ter sido também, né? Se a gente não tem a expulsão, com o volume que a gente estava de imposição, a gente teria a chance de virar, podia ser uma virada histórica, a gente estaria falando, fazer outro tipo de pergunta. Mas eu acho que os gols a gente entrou, o volta-fogo entrou muito mais ligado do que a gente no jogo. E não tem nada a ver com o meio de campo. Eu não tenho essa departamentalização do jogo. Se uma coisa tivesse perdido, não tivesse vencido o time do LDU, ia falar porque o time foi muito mais para frente, ou porque os caras entraram mais experientes e baixou a rotação. Então, assim, a gente fica justificando o resultado. Então, não tem a ver com o meio de campo, tem a ver com o time. Como um todo, entrou desligado. E o Botafogo, merecidamente, soube aproveitar. E também não quero tirar o mérito da vitória do Botafogo, que eles tiveram mais ímpeto e mais fome de vencer a partida do que o Fluminense no jogo de hoje. Então, para mim, não impacta. Uma coisa que a gente sempre quis ganhar, os 11 que a gente perdeu, a minha vontade sempre foi de ganhar. E a gente tem que continuar trabalhando para melhorar, para que no próximo acontecimento a gente vença. Porque se a gente não vencer, a gente não consegue ganhar o Campeonato Carioca. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas. E melhorar daquilo que aconteceu no jogo de hoje, como nas outras partidas que a gente não conseguiu vencer. Eu venho falando, venho treinando bastante, bati dessa forma. Já tinha falado ontem que se tivesse um pênalti, eu ia bater assim. Fui feliz, fui feliz. Teve o pênalti, eu bati da forma que eu estava treinando. Estava confiante. E deu tudo certo. Cara, ali na hora do pênalti, eu treino também. Então, ele bate bem, óbvio. Ele é o batedor oficial. Mas, ele sabe que eu também bato bem, cobro bem. E acho que foi isso. Se eu pedir, ele deixou eu bater tranquilamente. Estou pegando o ritmo novamente do Fluminense. Fui para a seleção, é um outro sistema tático, é outro totalmente diferente. Mas, no geral, estou me entrosando novamente na forma do Diniz. E acho que está bem. Estou começando a pegar o ritmo novamente. Daqui a pouco, desanda. Vou bem, começo a fazer meus gols, começo a jogar bem de novo. O importante foi a gente fazer a nossa parte. Claro que a gente vai torcer, né? Mas, fizemos a nossa parte. Um jogo difícil, um clássico. A gente estava precisando de uma vitória dessa, um jogo grande desse. Mas, agora, é comemorar esse restinho de domingo aí. E vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. E, a partir de amanhã, já concentrar na nossa primeira decisão. É para a gente conseguir fazer o nosso dever de casa. A gente iniciou o jogo muito ruim, de uma forma muito ruim. Muito abaixo. Claro, a gente sabe que depois de um título, você acaba abaixando um pouco. Isso não pode acontecer, então começamos o jogo mal. Depois, equilibramos o jogo. Começamos a mandar no jogo. Fizemos o 2x1. Pressionamos o segundo tempo inteiro. Fizemos o segundo gol. É uma infelicidade. Acabamos errando. Teve o pênalti. Agora, a gente vai ter uma semana para poder trabalhar com calma e pensar nas semifinais. Então, tem que estar preparado para todas as situações a partir de agora.